Vamos lá prosseguir em Red Dead Redemption 1, com John Marston, normal porque eu sou normal, não sou nem um anormal. Jogando no Playstation 5, essa versão agora é 60 frames por segundo, que o pessoal dá uma importância, não sei o que, eu não vejo porra nenhuma de diferença. Pra mim, 30, 60, pra mim é o seguinte, o jogo tá fluindo bem e tá me divertindo, me interessa, quer saber se tá a 10 frames ou a 1 milímetro. Não tem um milhão de frames não? Obsessão danada desse povo, cara. Seja se o jogo estiver jogando, estiver legal, batendo divertido, se tiver 30 frames, não vale. Mesmo que esteja super divertido e esteja rodando bem. Enfim, tem doente pra tudo, né? Lógico, quanto melhor o gráfico, melhor a qualidade, a fluidez, melhor. Mas, sinceramente, o que vale a experiência em si mesmo aqui, ó. Tá um rodão legal? Beleza, cara. Não precisa ficar vendo um número na tela e mostrando, não, agora tá, não, não tá, não, não tá, ah, 50 não, tá 60, tá 10 frames a mais, nu. Não precisa brigar, não, gente. Não precisa brigar comigo, não, né? Deixa eu pegar uma coisa aqui. Tá, beleza. Vamos caçar alguma coisa pra fazer. Tá, vamos ver a casa que eu tava. Acho que eu vou, hein, cara? Fazer o quê, hein? Uma exclamação. Acho que tem uns cartazes de procurada aqui, não tem? É o que tinha aqui, eu peguei, eu acho. Ou tá aqui atrás, deixa eu ver. Não, tá bom. Tá, beleza. Tá, beleza. O que que tá pegando aqui? Não sei se que a roça não quer agora. Tem uma boa, boa de McFarlane. Será que é algum? Onde esse roxo aí, velho? Não, é aqui, o que que tem aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Tem duas exclamações, duas interrogações aqui. Água e honestidade. A fé de Jane. Se não me engano, nessa Jane eu já estive lá, eu tenho que levar remédio pra ela. Eu tenho remédio? Onde eu compro remédio? Eu acho que não tem nenhuma farmácia por aqui, né? Não, deixa eu tomar um cavalo não. Deixa eu pegar uma coisa aqui, rapidinho. Calma, palavra. Calma, palavra. This rain changes me in the dark turn of my mind, bravo. Você está doido o cavalo? O cara está no lugar para comprar remédio Dentista? Será que o dentista tem remédio? Nossa, está fechado agora Ei, desculpe! O cara da internet! Vem aqui! Quem está me chamando? Quem é que é Paspalham? O que foi? Duelo? Você está doido, senhor? Espero que sim! Vamos ter uma reunião! Você está bem sobre a sua cabeça, filho! Você deveria manter suas opiniões para você, filho! Já fiz um duelo, mas vamos de novo, quer de novo? Vamos lá, filho! Vamos lá, nem lembro mais como é que era o duelo Mas já fiz duelo com esse cara aí, está repetindo! Vamos lá, vamos lá! Vamos de novo então, vamos lá! A gente vai matar já, viu, Thomas? A gente vai matar já, viu, Thomas? Qual é, velho? Willho! Use isso aí CS10 Criança Seven Vamos ver isso que eu tive o aumento Os dois já estão acorrentes Claro, faz o seguinte Eu acho que o pé O que é esse aqui, um negócio de saúde aqui, não? Seria aqui, mas tá fechado. Vou comprar remédio pra barra pra menina lá. Sinto muito, então vamos sair fora. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou lá na... Lá na Boni. Não, vou nesse roxo, não sei o que é que é que é seu. Apetitos americanos eu já tive aqui, cara. Vamos lá, vamos lá na... Na Boni, McFarlene, vamos lá. Fazer uma caminhada longa. Quer guardar alguma aventura pelo meio do caminho? Espero que não apareça ninguém sendo enforcado, não porque eu consigo salvar ele mesmo. Sempre erra a corda. Não consigo nem chegar a atirar na corda, na verdade. Não dá tempo. Pra salvar quem tá sendo enforcado, tem que atirar na corda. Que ele vai ser, né? Executado, mas... As duas vezes que eu passei por essas missões eu não consegui. O jogo está a 60 frames por segundo. Pra quem se importa com isso. Eis a informação, né? Eu sinceramente jogava a 30 frames por segundo e não vi diferença nenhuma de agora estar a 60 frames. Eu não sinto isso. Não percebo. Pode ser uma deficiência minha, né? Não sei se minha miopia tem a ver com isso, se eu uso óculos, blá blá blá. Sei lá, acho que não. Opa! Tem alguém ali, né? O que a escada tá fazendo ali? 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 Vamos lá. Vamos lá! A gente já pega uma carruagem, vai mais rápida. Esses cavalos, esses cavalos bonitos aí. Oh, fala companheiro. Já chegaram, né? Antes de Bakualen, parece que tem alguma missão pra mim, pô. Alguma ocupação, não quer ficar torrão, pô. Só tava brigando. O que a gente tava pegando ali? Não me digas! Até pronto! Um cara subindo o banquinho ali. Eu quero ver se encontra um remédio, cara. Tô com o médico. Comprar remédio, então aqui o remédio. Hum, deixa eu comprar. Comprar mais. Deixa eu ver o que fica aqui. Quero vender essas salvas do deserto. Carne de coiote. Carne de cavalo. Carne de coiote. Aqui embaixo. O que é isso aí? Embaixo. Ouro de Rhodes? Só tô vendendo isso aqui, ó. Vamos vender esse ouro de Rhodes, ó. Ouro de swordsman. Palme de coiote. Ó. Ó. Ó de coiote, quero comprar. Remédio equino também. Deixa eu ver aqui a informação disso aqui, ó. Uma informação triângulo. Comprei a vida completamente. Não sei se esse remédio tem que comprar pra que a mulher não, velho. Vamos lá. Deixa eu ver o meu inventário aqui, cara. Remédio, tem remédio. Tá, beleza. Beleza. Vou fazer o seguinte, então, cara. Vou voltar lá no caminho, ó. Só que ela tá longe a beça, hein, cara. Deixa eu ver aqui. Tá aqui alunos pra cacete, hein, cara. Na fé de Jane, vamos lá. Marquei aqui. Só que eu vou tentar pegar uma carruagem, cara. Aqui, ó. Carruagem aqui, né. Existe carruagem. Vou marcar aqui primeiro aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui? Será? Acho que não é aqui não, velho. Não é aqui não. Bom. Acho que vou pra outra missão aqui. Deixa eu ver. Aqui. Acho que vou pra outra missão aqui. Que boa, hein, cara. Deixa eu ver o meu cavalo, então. Andando junto com esse cavalo, hein. Junto com um cachorro, né. Ah, qual é, cachorrinho? Vai ficar fazendo andar igual o bolo ali atrás de você? Ah, qual é, cachorrinho? Não tem pra vagando aqui com um cachorro? Não tem pra vagando aqui com um cachorro? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ter um ladinho de cavalos. Acho que vou fazer isso. Vou leve aqui não. Não vou pegar cavalo comigo aqui não. Pode acabar de segurança de recompensa. Vamos lá, pegar a recompensa. Não vou roubar cavalo aqui não. Na minha presença não, pô. No meu turno não. Opa. Tem um procurado aqui. Vamos pegar esse procurado aqui. Opa, aqui, ó. Charles Mesh. Gangue dos remis-bolas. Destruição de propriedade em Little Brush Troll. 40 vivo, 20 mortos. Vamos lá, vai ser morto, filho. Vamos lá, pega meu cavalinho. Capeta de pano. Não consigo marcar no mapa aqui, peraí. Aqui, ó. Pô, não marcou, não? Pô, eu tenho que marcar no mapa, senão como é que eu vou... Dificulta de chegar até ele, né, cara? Não, vou seguir em linha reta aqui, ó. Se eu não sei em linha reta, onde que eu vou parar? Deixa uma coisa aqui. Vou tocar de arma, porque ele não vai se entregar docilmente, né? Aqui não vai ter caminho por aqui, ó. Não vai ter caminho por aqui não. Tem que descer aqui, ó. Tem que prosseguir na estrada aqui, ó. Tem que prosseguir na estrada. deixa eu ver aqui no mapa e aí como é que eu faço pra atravessar essa deixa eu ter que vir aqui mas como é que eu faço depois? aqui, tem que vir aqui não consigo marcar aqui? tem que dar uma volta ali aí, beleza, quero marcar, aí, agora facilitou vamos, vamos, vamos vamos, vamos Vamos lá. Esse caminho aqui, eu tenho que pular e será? Deixa eu ver aqui. Ah não, tem um caminho aqui. Achei que eu tenho que pular essa ribanceira aí. Vamos ver o visual aqui. É bonito mesmo. Ah, estamos chegando perto dele, hein? Vamos ver aqui no mar. É, estamos nos aproximando, hein? Cuidado, hein, John? Será que está sozinho? Está comprando? Não, 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 não. Não, 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 não. Cadê ele? É, tem mais de um com ele lá. Não, não está só ele, não. Nossa, tem vários, hein? Capaz dele fugir. Nossa, tem vários, velho. O que é que é isso, hein? Ele está no meio de um monte. Não, 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 não. O que é isso que não pode? E aí, nós temos algo! Consegui? Por aí, não é? Desculpa por isso, parceiro. Não foi tão difícil não. Leva a prova até a cadeia do Rancho McFarlane. Beleza! Vou só dar mais uma explorada aqui, né? Saquear um pouquinho aqui, né? Colher os frutos, os louros da Vitória. Nossa! Senhoras e senhores! Eu acho que é isso aí! Vambora cavaleiro! Vambora cavaleiro! Vambora cavaleiro! O mostro que você pegou... Parece mais gente! Parece mais bandido! Vambora antes que um sucesso se torne um fracasso! Nossa! Tem mais bandido atrás de mim! Não tivesse ninguém pra ficar perto! Mais uma linha de notagem! Muita guia de mãe! Como faz? Espalha! Mais outra linha de notagem! O que é isso aí, cara? Vou marcar no mato assim, isso ai fica mais fácil para poder chegar né? Acabou aí mesmo, olha! Começou um bandido atrás de mim, olha! Não vou pegar nada dele não, quero ir embora! Tinha uma plantinha ali, depois eu pego! Tinha uma plantinha ali, olha! Tinha uma plantinha ali, olha! Tinha uma plantinha ali, olha! Calma, 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 calma! Olha! Me recompensa! Tinha uma plantinha ali, olha! 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 Isso aqui, olha! Aqui, olha! Existe de carruagem... Acho que é aqui, ó. Nossa, tá longe. Aí, eu tô chegando no serviço de carruagem, ó. Aí, ó. Fica aí, cara. Eu quero... Eu quero... Eu quero fazer uma viagem rápida, porra. O que é que é esse olho correndo aí? Cara, não, peraí, peraí. Eu quero fazer uma viagem rápida na carruagem, cara. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Quer conduzir carruagem? Eu quero. Já fiz besteira aqui, hein. Aí, ó. Eu quero ir no ponto da frente aqui, ó. Sai pra onde? Vai, porém, que eu tiro o condutor, né? Quem vai conduzir? Deixa eu levar ela lá pro lugar dela, ó. Não? Tá doido? Nossa, como é que eu conduzo essa carruagem, cara? Deixa eu ver aqui, ó. Quer voltar pro lugar onde ela tava? Deixa eu ver aqui, ó. Tá doido? Quem tá destruindo a carruagem toda? Ei, meu Deus do céu. Aqui, ó. Aqui, ó. Quero pôr elas aqui onde elas estavam, né? Que elas estavam? Tá doido? Cara, é, eu queria... Deixa eu estraguei o troço todo, né? Não espantei o cara que conduz ela, porra Sem querer, não sabia Viajar com o passageiro, vamos lá Mas quem vai conduzir, cara? Não tem ninguém pra conduzir É, fudiu o esquema da carruagem Por que que me interessa trocar de assento, velho? Trocar de assento, ó É mudo de assento, tá? Para Quem vai conduzir, gente? Tem um cara lá dentro, ó Vamos lá ver se ele pode me conduzir aqui, ó Amiguinho, você não podia me levar, não? Amiguinho, você não é o condutor, não? É, fudeu, né? Eu espantei, o que que é isso aqui? O que que é isso aqui, ó? O jornal? O jornal? O jornal? O jornal? Tá, vamos ver L2 Temos, mas Renda o terror da Lennie de Williamson Vou ler isso agora, né? Ouro do tabaco, pagando de gente de tabaco, de tabaco Tabaco contra tuberculose Ele me mandou fumar para curar a tuberculose. Horríveis os telefones. Beleza, corrida de carreta. Curso de pedras de cor, vence escritura, belas cavalos. Não sei se é a futura pela folgação da senhora Molly Burn, não. Tumberweed assombrado, parece uma fantasma lá. Bom, sai fora, né? Beleza? É, cara, faz o seguinte. Vou parar por aqui, depois eu jogo mais. Deixa eu ver quanto tempo eu já estou jogando aqui. É, 40 minutos jogando já. Vamos parar por aqui, depois eu jogo mais. Pessoal, valeu, até o próximo. E por favor, vamos... Curta os vídeos, compartilhem, assistam, se inscrevam no canal, comprem pelo link da descrição, vocês não pagam centavo a mais, ajuda o canal para prosseguir. E vamos disseminar conhecimento e amor. O mundo já tem muito ódio e ignorância. Vamos disseminar conhecimento e amor. Valeu, pessoal, até o próximo.